Eu saí da cadeira de novo! Que que é esse barulho? O que que é esse barulho? Boa noite. Esse game se chama Void Whispers. Se não existe vida fora da terra, então o universo é um grande desperdício do espaço. Carlinho do Sabão. Bacana, estamos aqui numa rua linda, completamente desaturada, a luz do luar e das estrelas. Correção, não tem luar. Lanterninha. Tem uma casa ali, vamos ver o que que tem pra cá primeiro. Acho que não tem nada. Vamos pra aquela casa ali. Beleza, precisei na plantação de maconha. Bom galera, chegando aqui na casa do Monarque. Ok. Livrinho. Não posso pegar. Vou saber que o personagem é analfabeto. Banda bacana. Guns N' Roses de 1920. Nada acontece... Ok. Olá, você é o Mike, certo? Sou eu. William, prazer em conhecê-lo. Ah, tá. Eu não tenho que ler o nome dele. Sou William. Eu ocupava esse posto antes de você. Vou orientá-lo sobre o básico da nossa operação. William. Burro. Não posso ler o nome do cara, pelo amor de Deus. Nossa tarefa aqui é bastante direto, meu véi. Estamos encarregados de transmitir música e notícias para o povo da cidade. Este equipamento à sua frente é o seu foco principal. É onde você recebe notícias da Radem Central. Se comunica com o público e controla a música. William. Falando em música, você tem um esplêndido toca disco de vinil à sua direita. Basta colocar um disco em cima e apertar play. Aqui, ó. William. Ô William. Há algumas outras coisas que você precisará prestar atenção. Mas vou deixar você descobrir isso aí por si só. Mas se você tiver perdido, eu mandei uma transmissão bem ao seu lado para consulta. De qualquer forma, boa noite. Estarei de olho nas coisas. Temos um anuel aqui, hein. Este é o seu dispositivo principal. Você tem três botões principais. Notícias. Obtenha conteúdo de um sinal de transmissão. Fale com o público. Música. Silenciar e ativar música. Mantenha os olhos abertos para luz de alerta. Sintonização. Para extrair o conteúdo de um sinal, você primeiro precisa sintonizar a estação. Isso envolve ajustar os valores e observar o nível de ruído. Conforme você se aproximar do local correto, o ruído deve aumentar. Quando você alcançá-lo, o indicador de luz deve acender. Toca disco de vinil. Coloque um disco e aperte o botão. Antes de remover o disco, você precisa parar o toca disco. Calibrador de antena. A velocidade com que você recebe o conteúdo de um sinal depende muito de alinhamento de antenas. Portanto, você deve garantir que as antenas estejam... ... Que? Corretamente. Preste muita atenção ao indicador de luz. Gerador. O gerador deve ser usado apenas em situação de emergência. Ele está localizado do lado de fora, no lado direito da estação. Tem uma luzinha ali apitando. Espera aí. Aperta a luzinha. Calibra. Calibra antena. Caramba, como demora para calibrar uma antena. Oi, transmissão. Beleza? Hum. Boa noite, cidadões de Cosmo City. Eu sou a sua nova voz no Ether. Aqui para trazer as últimas notícias e músicas para sua casa. Espero que possamos ter um ótimo momento juntos. Então mantenha seus discos sintonizados em Cosmo Rádio para tudo o que você precisa. Vamos aproveitar a noite. Vamos colocar uma música então. Ó. Espero que não tenha direito autoral. Se tiver direito autoral eu vou me... Calibra antena enquanto esse negócio toca de fundo. Eu não sei do que se trata esse jogo, mas parece ser de terror. Notícias. Temos notícias. Eu preciso sintonizar na rádio primeiro, tá? Espera aí. Onde? Aqui ou é? Oh! Sintonizei, hein? Sintonizei. Começa a falar normal não, minha senhora. A senhora tava cantando bonitinho. A senhora começou a falar comigo. Me deu um pouco de frio na espinha. É. Aqui, tá perto? Três. Três. Três pontos dois, tá? Não fica exatamente certo, hein? Pelo que eu tô vendo. Notícias. Eita porra! Calma! Eu só falo do nada, velho. Notícias do mundo. Hoje não é exceção, já que as notícias que temos para vocês parecem estar abalando o nosso mundo e a mente de nossos cientistas. As astrônomos se depararam com um planeta novo e peculiar em nosso sistema solar batizado de Nova. O que acrescenta ao mistério é que este planeta apareceu do nada há apenas uma semana. Nova é um gigante gasoso, mas o que o diferencia é uma característica curiosa. Uma formação enigmática em forma de olho em sua superfície. Olha só! Se fossem uranos, era o olho do c... Perdão, perdão. Esta descoberta está prestes a revolucionar a nossa compreensão do universo. E ainda há muito mais a desvendar. Portanto, fiquem ligados para mais atualizações sobre desenvolvimento inovador. O que é lindo? Lindo. Tem que... Eu tenho que... Retratar isso aqui de não calibrar a antena. Ficar eternamente ouvindo essa música aqui. Ah! Que telefone, viu? Olá! Gostaria de pedir uma música, se possível. Você tem a One Hour With You. Seria absolutamente perfeito para esta noite. Estou com dificuldade para dormir. Essa música sempre me ajuda a relaxar. Ah, com certeza. A One Hour With You está a caminho. Obrigado pela ótima sugestão, ouvinte. Muito obrigado. Espero agora que eu consiga finalmente descansar. Tchau. E toca! Bem tranquilo. Isso aqui é bem tranquilo. De fato, um som relaxante. Oh! Ah, rapaz. Vambora. Acho que eu já peguei aqui, ó. Oh! E a frequência saiu. Por favor. Dei notícias, hein. Ah, tem que ficar de olho nos botão aqui piscando. Agora que eu tô pegando isso aqui. Ó, mais um lá. Oh, errei. Esse é Haddon Central, com algumas notícias inesperadas. Não tenho certeza se devo transmitir isso, mas parece que estamos testemunhando algo peculiar em nossa cidade. Há uma quantidade significativa de luzes piscando, acompanhadas por um som arrepiante. É bastante inquietante. Além disso, a fonte dessa luz parece estar se aproximando rapidamente. Hum... Espera, tem algo se movendo rapidamente. Que porra é essa? Rapaz, isso não tá fi... É agora... Agora a situação tá começando a ficar um pouco perigosa aqui pra mim, hein. Eu vou me concentrar em mandar as bolota aqui. É, ó... Pra me distrair. Me distrair de que a qualquer momento vai aparecer alguma desgraça na minha frente. É... Será que eu vou receber mais notícias? Porque eu acho que aquele cara lá foi de rasta pra cima, viu. O cara foi atacado pelo céu. Bom dia pra vocês habitantes do mundo. Eu solicitei um pouco de tempo nesta emissora para dar um aviso breve, mas de suma importância. Shadow Ouriço é um filho da puta do caralho. Tá me perguntando... Não tem um interruptor de luz aqui nessa... Nessa jossa, não? Eu entrei e nem olhei, né? Não parece ter. Gente, custava... Gente, custava instalar uma luz aqui nessa porra? Acabou a música. Tá, vou trocar a música. Vamos ver o que a gente tem aqui. Music must sign. Que que é isso, mano? Tá, 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 tá... Ah, tem transmissão. Agora que eu vi. Bem, isso foi realmente um relatório em comum. Eu podia ter feito isso aqui, gente. De qualquer maneira, fiquem ligados. De qualquer forma, fiquem ligados. Enquanto tentamos reunir mais informações sobre esse evento estranho e seu impacto na área central. Mike encerrando. É, tem que ficar de olho na... Eu me distraio fácil. Porra, de música é essa? Esse negócio aqui tá meio alemão esquisito, hein? Essa música é muito bom. Gostei. Musa, hein? Isso aqui é do... Do Chimbinha. Oh, meu Deus. Vamos sintonizar de novo. E cinquenta! Cida... Cidadões... Estamos sem palavras em reação à situação atual. Há relatos de indivíduos sendo dominados por uma força inexplicável, exibindo comportamentos que desafiam a natureza. Vem, natureza! Vem, filha da p... Além disso, relatos de criaturas torcidas e contorcidas em forma grotesca vagando pelas ruas. Ah, não. É um caos total lá fora. Um caos total. Ah, não. 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 Criatura contorcida, não. Cidadãos defendam-se. Nós... Nós imploramos a todos que permaneçam em casa e protejam suas portas. Ai, vamos... Puta merda. Ah... Hum, vou ter que ativar... O gerador... E ali dentro não tem janela, só tem porta Quer dizer Cadê? É aqui, né? Ai, meu Deus Liga o gerador, pelo amor de Deus Você sabe que o susto vem, é só questão de esperar que ele... O jogo travou Fez barulho e travou, o que eu faço? Eu vou voltar lá pra dentro, socorro Ai, meu Deus A situação tá ruim Telefone Ai, meu Deus, por favor Mike, graças a Deus você não está vivo, sou eu, William Não gostei dessa situação que você falou pra mim agora, William Ah, o muito estranho tá acontecendo Não consigo entender completamente, mas a situação parece grave Preciso transmitir duas informações cruciais pra você Em primeiro lugar, há um bunker do outro lado da rua, escondido no coração da floresta Do coração da floresta, não William, saia da estação, atravesse a rua e vire à direita Você encontrará um caminho que se abre entre as florezes e sigam e você encontrará o bunker Agora aqui está o segundo assunto Você tem o poder de salvar inúmeras vidas, Mike Estou detectando múltiplos sinais de rádio, precisamente quatro direcionados à estação William, essas informações podem salvar vidas, então eu te imploro, transmita essas mensagens finais para os moradores da cidade Mas faça isso rapidamente, seu gerador está ficando sem combustível e você deve chegar ao bunker antes que ele se esgote completamente William, estou depositando a minha confiança, você é Mike, mantenha-se seguro e... Ah, eu li o nome dele de novo Mike, mantenha-se seguro e não nos encontraremos do outro lado Ah, eu tenho cinco... O quê? Meu Deus do céu Passou, 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 passou Ai meu Deus Tá, aqui Ai meu Deus, eu já tenho cinco minutos sobrando Eu tenho cinco minutos de energia sobrando Tá, não é pra cá, é pro outro lado Meu Deus Passou, 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 passou Ai meu Deus, eu preciso, eu preciso Eu preciso Anda Sintoniza Inferno Meu Deus do céu Ai Eu vou jogar papelzinho pra me relaxar Errei já em cima, em cima Eu tenho cinco minutos de energia sobrando Eu tenho cinco minutos de energia sobrando Gente, não vai dar tempo, gente Vamos lá Covena, essa é uma transmissão de emergência Vai, 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 repetindo, 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 repetindo Eu tenho cinco minutos e eu não tenho tempo Ai, eu saí do negócio Eu preciso, eu preciso passar informação Ai não, eu fiz de novo Eu fiz de novo Puta merda Tá bom, eu preciso, eu preciso atualizar de novo Eu não tenho tempo de ler 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 Quatro minutos de energia Ai meu Deus Eu passou, 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 passou Sintonizei Vamos pra baixo, vamos pra baixo que é melhor Passou, passou, passou Ainda bem que eu desci Tá, peguei Notícia Ai meu Deus Ai meu Deus Por que que eu tô Por que que eu tô jogando isso? Tá Calibrei a antena Calibrei a antena Calibrei a antena Eu preciso pegar a próxima informação Pronto, o governo Blá, 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 blá Ai meu Deus Eu saí Eu saí da cadeira de novo Que que é esse barulho? O que que é esse barulho? Ah Sai daqui Ai que eu passei Ok, ok Ele tá ali Pera aí Vou descer primeiro Seria muito ruim Se eu subisse tudo E fosse lá do outro lado Ah Passou, 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 passou Ai meu Deus Não, é pra cima Ah, ok Peguei mais um Tá, eu tenho que Deixa essa porra Dessa música tocando mesmo Vai ser essa aqui mesmo Calibre a antena Hum Tem mais alguma antena Pra calibrar? Tá Anda, anda Oh meu Deus Ai meu Deus Eu saí de novo Tá, eu tenho mais uma informação Pra coisar São quatro, né? Apesar de que eu acho que Já fui pra casa do caralho Tudo, né? Ai, 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 ai Sintoniza Sintoniza, sintoniza Sintoniza, sintoniza Que eu tenho três minutos Eu vou subir Em vez de descer É mais rápido Tá, é pra descer Não é em cima Desce, 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 desce Dorme no, dorme no, dorme no Passei, 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 passei Ok, 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 ok Ok, sintoniza, sintoniza Ah meu Deus E tem que Tem essa porra Dessa antena aqui Calibrar Rapaz Tá tudo descalibrado Droga de equipamento Velho do caralho Calibra, calibra tudo Desgraça Calibra essa droga Calibra essa droga Calibra essa droga Calibra essa droga Calibrou, calibrou Tá pronto Agora eu posso ir embora, né? Esse foi o último Eu preciso ir embora Oh, Deus Preciso ir embora Minha lanterna não tá funcionando Ah, meu Deus Minha lanterna não tá funcionando Socorro, socorro Minha lanterna não tá funcionando Eu preciso ir pra direita Aqui, esse caminho aqui, né? Ai, meu Deus Ah, ele tá ali Ele tá ali Ele tá ali Eu não consigo Eu não consigo passar nele Eu não consigo Ah, ele tá ali Sai daqui Ai, não Não, 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 não Fica aí, viu? Ai, meu Deus Ele é muito, muito Eu ia falar um negócio Que ia pegar mal É que eu não consigo enxergar A cor dele de noite Por onde que é essa porra desse bunker aqui? Entrei no bunker Eu tô salvo Eu tô salvo Eu tô salvo Eu tô salvo Eu ganhei Minha lanterna não tá funcionando Eu tô Acabou? Acabou o jogo Tá tudo bem Tá O que que eu faço agora? Ah Um jogo de Eduardo Descarpato Ai Tua seu esforço Vale a pena Sua informação São os dois cidadãos A sobreviverem Mesmo que você nunca tenha conseguido Não tenha conseguido Não consigo ler Meses e anos se passaram E a humanidade está lentamente desaparecendo Apesar de todas as precauções Tomara se criando Criando colônias subterrâneas O predador é muito superior à nossa força Nosso céu nunca mais será o mesmo Aquela Olho No meio Das estrelas Estará sempre Observando Garantindo A eliminação de todos Podia deixar eu terminar de ler Obrigado por jogar Embora esse jogo seja gratuito Você pode comprar Não sei A gente compra o jogo aí Do menino aí Pelo negócio de graça Na Steam Void Whispers E muito obrigado Por assistir Valeu Tchau Tchau